É atribuído ao general romano Caio Júlio César a frase Para a mulher de César não basta ser honesta, é preciso também parecer ser honesta. E nada nesse negócio dos respiradores parece honesto. Como tudo que é ruim sempre piora, a cada mexida nova no tabuleiro das investigações surge um personagem novo e enrolado. Primeiro foi a Sonoar, que não reclamou de ter perdido um negócio milionário mesmo oferecendo os melhores preços. Depois veio a Fejap, que vendeu os respiradores, mas cuja expertise é vender bebida alcoólica. Na sequência tivemos agentes públicos na CPI expondo a pressão pela conclusão rápida do negócio empenhado e pago em 24 horas. Depois os secretários introduzindo no jogo a senhora Polak, que não tem cargo no governo, mas bisbilhotou com olhos de lupa o desenvolvimento e o desfecho dele. Hoje surgiu a secretária de comunicação, esposa do sócio oculto da Sonoar, aquela empresa que não reclamou por ter perdido o negócio, justamente porque sempre esteve no negócio. Como dito aqui logo que revelado esse escândalo, só há uma solução possível, a devolução do dinheiro e a condenação dos responsáveis, sejam eles belos ou muito feios. Boa noite.